Bom dia, querido irmão, querida irmã. Hoje celebramos o Domingo de Ramos. E a primeira leitura, isto é o início, logo da nossa celebração, o Evangelho, nos explica por que chamamos este Domingo, Domingo de Ramos. Jesus que está entrando em Jerusalém e foi aplaudido pela multidão e aí arrancaram folhas verdes das árvores para saudar Jesus Cristo e disseram, Hosana ao Rei Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. O povo saudava, o povo ficou entusiasmado, o povo declarou Jesus como seu Rei, esperando que Ele renasce, que Ele fosse aquele que ia salvar, libertar Israel da escravidão dos romanos e de outras escravidões. O povo que seguia Jesus Cristo e Jesus entrou, então, em Jerusalém. Mas veja bem qual tipo de Rei Jesus queria ser e Ele é de verdade. Ele nunca se deixou iludir pelo mundo, pelo poder. Então, um Rei ia entrar de um cavalo de raça montado, um homem montado, um rei montado, um cavalo de raça, um governador, uma autoridade, bem alto, em cima de um cavalo grande. E aí, como é costume com as autoridades, o povo era obrigado para honrar, para fazer a reverência, para mostrar à autoridade a sua importância. Jesus não, Ele escolheu o quê? Um jumentinho, um jumentinho para montar e entrar em Israel. Um rei num jumentinho. O jumentinho é o animal do pobre. Tantas pessoas que têm um jumento aqui, para levar uma carroça, para trazer uma carga de mandioca da roça. E Jesus escolheu o animal do pobre, para ser o rei dos pobres. Tentando jumentos na beira da estrada, que nem donam que têm. Ninguém quer. Estão abandonados. Deixe um cavalo de raça na beira da estrada. Aí já era. Já era roubado. Jesus, então, entra em Jerusalém, montado num jumento simples, para dizer, olha, eu sou amigo dos pobres. Eu sou amigo daqueles que sofrem, que estão à beira. Eu estou conhecendo os porões da vida. Lá eu quero chegar para viver, sofrer junto com os pobres. E nessa solidariedade, salvar os pobres, libertar os pobres. Quando a gente olha, então, também, as grandes autoridades, eles obrigam reverências, eles obrigam o povo a bater palmas, quando chegam na cidade, o imperador e outras grandes autoridades. Jesus, não. Então, por que? A simplicidade de Jesus não manda o povo fazer alguma coisa. A simplicidade de Jesus toca no coração e libera aquelas forças de vontade para entusiasmar-se, para acreditar, para criar uma nova esperança, para roubar. Então, o povo, ninguém precisava naquele tempo obrigar para bater palmas para Jesus, para tirar ramos verdes, para saudar Jesus. O povo mesmo, de livre e espontânea vontade, fez, porque o gesto autêntico, amoroso de Jesus Cristo tocou no coração deles. Eles se sentiram amados, acolhidos. Eles sentiram que esse é o Rei, o Filho de Deus, que está ao nosso lado. E assim, até hoje. Irmãos, então, o ramo verde que expressa a nossa adesão a Jesus, seja hoje também um sinal do nosso louvor, da nossa adoração. Jesus, tu és...